Olá gente, já fui fazer os cílios, já voltei aqui pro shopping, pro Norte Shopping, pra mostrar pra vocês a Bershka e a Estrada de Vários. Então vou começar pela Bershka. A Bershka tá bem grande aqui também, nessa parte nova do Norte Shopping. Vamos começar pelo início. Ai, olha esse body, coisa linda. 17,99 esse body, maravilhoso. Vamos ver esse shortinho de cintura alta, 19,99. Vamos ver esse moletones, 19,99 também. Vamos ver esse vestidinho, 25,99. Essas jaquetas que estão usando muito, 19,99. Essas cores loucas. Olha, essa pochete aqui, 15,99. Vamos ver esse tênis deles. Bem bonito também, 39,00. Esse aqui. Esse óculos muito louco, 9,99. Vamos ver esse aqui que tá bonito também, 35,00. Vamos ver essas calças aqui, que estão usando bastante, 25,00. As azulbrusinha das Meninas Superpoderosas, 12,99, 27,99 o tênis. Tem uma coleção das Meninas Superpoderosas, 35,00. Vamos ver esse blazer, acho que tá bem bonito. 35,00. Essa jaqueta, 29,99. Essa blusinha aqui transparente, ó. 9,99. As calças, 19,99. Tem vários modelos, tudo 19,99. 39,99. Essa jaqueta, bem diferente. Vamos ver essa calça, 29,99. Essa blusinha tá um amor, olha só. 22,99. A manguinha bem bifantuzinha, armada. Olha aqui, amor, essa blusinha. 17,99. 17,99. Olha essa calça, linda. Queria uma calça assim. 17,99. Esse vestido de bolinhas, 19. Essa jaqueta, 25,99. Ó, gostei muito desses conjuntos. Isso aqui, 19, a calça. E o moletom, 19, também. Então, o conjunto sai por 40. Um pouquinho mais que 40. We're not invited. Nossa, a blusinha é bem bonitinha. 9,99. Acho que curtinha e tal pra usar. É boa. Boa tanto pra usar de embaixo em alguma coisa, quanto de brusinha mesmo. Olha aqui o que eu achei. Camiseta da Harley Quinn. Amei essa camiseta. Eu tô muito apaixonada por ela, porque o filme é muito legal. Vamos ver essas coisas aqui, cheio de brilos pra festas. 19,99. É bem decotado atrás. Achei bonito até. Esse aqui, quanto é que tá? 19. Esse vestido aqui. Não, tipo um casaco, sei lá. 29. Ai, esse body lindíssimo, olha. Ai, ele é todo transparente, a não ser aqui. Acho que até aqui é transparente. Vamos ver quantos lindíssimos. Ai, 15,99. Tem os sapatinhos, é 19,99. Esse corpo é preto. Tem um branco também. As calças de 25,99. Vários mobilinhos. A sobrancinha de uma wiki, 99. Essas aqui, 9,99. Tem muitos desses conjuntos nas lojas, uns bagulho muito currido. Vamos ver o que é que tá aqui. 19. A calça também deve ser 19. Olha isso, me deu uma nostalgia brava agora. Sailor Moon, minha gente, isso aqui é muito do meu tempo. 19,99. 12 esse daqui da Mulan. Tem vários, olha. Do Mickey. Alice no Wonderland. Lindo esse maletom só rasa. 19,99. Bem fofinho. Essa saia aqui, 17,99. Tem o moletom da Sailor Moon também. Estilo. 29,99. Esse vestido, quanto? 35,99. Essa brosinha 17,99. Bem linda. Amei essa saia, hein? 19,99. Aqui também tem o com brilhos. 15,99. Pena que eu não consigo sentir o cheiro. Eu passei aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei se dá pra ver. Tem uns brilhinhos. É, mais ou menos, na real. Olha esse vestido. 29,99. Essa blusa aqui linda. 12,99. Essa daqui mais linda ainda. 19,99. Essa blusinha aqui é 7,99. Bem linda. Tão os um brusãozinho ali. Quanto que dá. 19,99. Isso aqui, 35,99. Lindo, hein? Todo coruri. Isso aqui é meio diferentão, né? Pra quem gosta. 22,99. Ó, que eu falei pra vocês que tá muito em alta esse tipo de tecido, sei lá. 49,99. Olha que coisa linda essa blusa. Achei muito linda. 12,99. Tem pretinha também. Muito linda. Tem umas calças, assim, de tecido, ó. 19,99. As camisetas ali show também. Olha que linda, ó. O extra sweater, sei lá. Bem grandão. 22. Essa blusinha, olha que linda. Tem várias cores. 15,99. Olha os blazers. 19,99 várias cores também, ó. Inclusive o branco. 19,99. Olha que lindo esse body. 12,99. Lindíssimo. Olha esse aqui. 12,99 também. Olha esse aqui. 12,99. Tem preto. Essa jaquetinha. Vamos ver o quanto que tá. 35,99. Olha, tem umas promoções aqui. Ao menos 40% nos artigos selecionados. Vamos ver esse aqui. Tá 21 euros. Nossa, muito gordinho de quem tem. Esse aqui tá 19. Show. Isso aqui é muito louco. Vamos ver o preço. Às vezes eles escondem o preço atrás. 17. Essa é 17 também. Linda. Essa aqui bem grandona. 23. Vamos ver aqui. 15,99. Esse aqui. 11. Esse blusãozinho. Nossa, ele é muito bonzinho. Esse aqui. 5. See you in Paris. 7. Esse preto. Tem um rosa. 7 também. 19. 5. Esse aqui. Os blusãozinho. 11. Esse aqui. Tem várias cores. Esse rosa tá lindo. E pelo jeito é 11. Essas blusinhas também fininhas. 7. Esse casaco aqui. Grande. Bem quentinho. 35. Várias cores. Bem bonito. Esse aqui. 21. Esse aqui grandão. 29. Esse rosa tá maravilhoso. Quanto que ele tá. Não lembro se eu mostrei ele nos saldos. 29. Nossa, muito quentinho. 29. Muitas blusas. Isso aqui é 9. Isso aqui é 7. Isso aqui. 7 também. E eu acho que eu mostrei essa daqui pra vocês nos vídeos de saldo. Eu acho ela linda. Muito linda. E tá 9. Aqui tem perfumes que nem na... Muitos perfumes. Que nem na outra loja que eu tava, na Poo. Aqui na Bershka também tem, ó. Tonts Grit. Ah, olha. Até que ficou uns glitter. Ficou um pouquinho assim. Gastei. Isso é interessante. Esse aqui também tem glitter. No Light Blossom. Vamos ver quanto aqui é esse. 9,99. Será que é bom o cheirinho? O meu nariz tá meio ruim, mas parece bom. Esses aqui super grandões. Vamos ver como tá que tá. 19. Muito é boa época pra comprar casaquinhos. 23. Aqui também perto dos cachos tem acessórios, ó. Uma capinha de celular. R$ 6,99. Uma bíblia, só vamos ver quantos. R$ 3,17. Ah, fica aí. Tem até maquiagem, ó. Tem muitas maquiagens. Mas eu não tenho nem ideia se são boas. Olha só esse moletom pra moça. R$ 29, lindinho. Vamos ver esse tênis aqui. R$ 39,99. Bom, gente. Tem essas paredes aqui, ó. Tudo R$ 1,99. É R$ 4,99. E tem mais saldos lá. Só que tá meio ruim de chegar, porque tá todo mundo olhando tudo. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da Beska. Ela é uma loja que eu gosto bastante. E eu tentei mostrar os detalhes pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, que me ajuda muito. Os comentários de vocês sempre me incentivam. Pra fazer os vídeos e tudo mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.